E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Cara, eu comecei pra gravar, fiquei uma hora ali no PUNADO Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje vamos jogar um jogo que vocês falaram muito Que é um tal de Wreckfest Que é um jogo que eu já via muito aí pra trás Que é um jogo meio que de Demolition Derby É assim que fala? Demolition Derby Eu acho que sim, Demolition... Que enfim, mano, que é destruição de carros Resumidamente, eu vi que tem um modo carreira E eu não sei como é que é, eu acabei de abrir o jogo E aí, o nosso jogo acabou de me chamar de Motorista de Domingo, mas enfim Então vambora, só pra avisar pra vocês que se for ter Mais vídeos, vai ter um... Se for ter Eu não sei se vai ter, mas se for ter Mais vídeos desse vídeo, desse jogo, vai ter um link No topo da descrição com a playlist Então se você caiu aqui de paraquedas, clica aí Talvez tenha mais, ou a Jogos de Carlson Talvez, enfim Eu posso jogar no Regional Juniors Ah, e aqui tem tudo, legal, já estou gostando Já Demolition Racing Natural Born Wreck Ok, será que é isso que eu tenho que fazer Mesmo? Então, Enter, começar o evento Eu acho que é isso Eu não sei, eu estou jogando no PC Não sei se tem, eu não sei Eu não estudei nada do jogo A galera falou, eu já tinha visto há um tempão atrás Acho que eu vi num vídeo no canal do Edu Alguma coisa do tipo Há muito tempo atrás Eu falei, velho, esse jogo vai ser legal quando lançar E aparentemente ele lançou há faz um tempo já Eu não vi Eu não sei nada Se tem como personalizada Eu não sei nada, mano Eu baixei, peguei, comecei a jogar E eu vi que tinha um modo carreira Falei, eu vou começar a gravar Que esse molecada depois quiser ver o começo do jogo Vai estar aqui Então é da hora Porque é a minha experiência E a sua experiência Vai ser igual a primeira vez Entendeu? Aí a gente vai ter essa primeira vez juntos E se for bom Da hora Se for ruim Foda-se Aí eu peço reembolso logo E já vou ter gravado o meu vídeo Então eu vou ganhar dinheiro Mentira Eu não faço isso Olha Bonito o jogo, hein, mano Ué Ué Eu não sei acelerar, pessoal Ah, é na setinha Me Cara, eu devia Nossa, é muito bonito o jogo E a engine é muito boa, velho Mano, é muito legal Eita Eu já joguei esse jogo, velho Eu tenho muita impressão de que eu já joguei esse jogo Talvez eu tenha jogado em uma das fases de teste dele Nossa, eu já joguei esse jogo, velho Será que tem vídeo no canal? Se você bater em vídeo Ai Oh, louco Segura essa curta Cara, se eu tivesse ligado o controle Eu ia estar curtindo muito mais Mas se eu jogar no teclado Que eu pensei que ia Pelo menos eu conseguir pegar uns ângulos legais Beleza, bom suave Ultrapassagem Você tá maluco Peraí, peraí É Demolition Derby, irmão Tem que jogar os caras pra fora da pista mesmo Ai Quase me lasquei É um dos jogos que tá liberado Usar as pessoas pra fazer curva, hein Tirei o meu da pista, não Sai Ai Mano O freio de mão O freio de mão no espaço aqui Já funcionou Eu tinha testado lá no começo Não tinha entendido Última volta, irmão Vamos caprichar aqui, hein Partiu, a milhão Eita Mano, é muito legal, velho Que engine boa Eu tô muito positivamente surpreso A engine do jogo é muito legal Ela funciona muito bem A física, sabe A estrutura do carro Dirigir a moto de cima Caraca, irmão Mano, isso foi muito irado Ó a música, irmão Caraca Que da hora Deixa eu ver o replay Ah, olha Além de tudo Tem uma ferramentinha De replay Meu parceiro Ó Aí eu posso ligar aqui a HUD Puta O começo eu não acelerei, né Cadê eu? Olha aí a parada E o cara batendo a minha bunda Olha aí o jogo é bonitaço, moleque Ó Mano, graficamente falando O jogo é muito bonito, velho Eu acho que deve ter algum modo de personalizar os carros Isso também vai ser bem legal Eu queria muito mexer no meu carro Eles tem vida também Dá pra observar que os carros tem vida, né O jogo parece ser legal O jogo parece ser legal, mano Porra, espero que vocês gostem Porque ia ser irado trazer mais vídeos dele Vamos continuar Vamos pra mais uma corridinha Que essa é a primeira Ah, tem vários eventos dentro do mesmo campeonato Vamos só testar Porque eu vi, tipo Demolition Race Compact Banger Derby Nascidos para destruir Boas vezes é um evento mundial Livre de corridas de demolição Série de corridas Chegou a época da feira rural Se convidou para ser Com um cortador de grama Não, eu não quero Get ready to wreck Isso aqui deve ser legal Esse aqui é já um evento Só de quebrar carro pelo jeito Ah, mas tá trancado ainda Demolition Racing Qual que será esse aqui? Deu show de verdade nessa pista externa Durante a corrida de demolição Do fim de semana Com três rodadas Só os pelos mais Tarimbados Chegam ao final Beleza, a princípio A gente tem esses aqui Por exemplo, esse do cortador Que eu juro que eu vou até pular Porque deve ser muito tosqueira Próximo evento Ah, mas eu tenho uma meta ainda Eu faço pelo menos três Três pessoas girarem Mas antes de ir nesse evento Vamos nesse aqui, ó Demolition Racing Ah, não, beleza Senão eu tenho que abandonar a minha Então não tem opção A gente tem que fazer essa série inteira Isso é interessante Porque pode até dar um formato Nosso vídeo aqui Vídeos de cada série Então a primeira série Beleza, passa Hum, ok Tunagem Eu consigo mexer Por enquanto eu vou deixar tudo No automático Eu tô começando, tá ligado? Ah, não Mas a IA Eu não vou deixar o armador, não Ó, especialista Acho que tá legal Posso mexer no carro e tal Vamos dificultar um pouco Vamos ver se eu aguento Eu quero os caras mais agressivos Mano Artil Nossa Pegastei, mano Ô, cuzão Nossa, que da hora Deve ser fazer uma corrida dessa, velho Na vida real Você tá maluco Ó Eita, moleque A pista é diferente Dá pra comer dela ser igual Mas é diferente Ai, não Bata no seu rival Para se vingar E ganhar pontos bônus Nossa Tô bom Tô bom no freio de mão Se liga Ah, mano Os caras jogaram pneu pela pista Me atrapalhou Perdi o foco Perdi o foco Sai daqui, imbecil Ah, mano Na moral Tô monstrão no jogo Tô monstrão Se bem que isso é o primeiro Sai daqui, malandro Não Calma Foca, foca, foca Ai, ai Ai, ai Aqui eu não fiz a curva não, irmão Aqui eu não fiz a curva não, velho É meu rival, mano Eu mirei nele Essa é a real A hora que eu vi a chance de arregaçar o maluco Ele tentou abrir e fechar a curva em cima de mim Eu nem fiz a curva, parceiro Eu não fiz a curva para tentar arregaçar o maluco mesmo Se volta aqui Puta, mas na última volta eu trollei Ai eu trollei muito Tá, ok Então a gente tá começando a aprender algumas coisas aqui Tá, a gente tá começando a aprender algumas coisas aqui Bater faz parte E é divertido Mas Não é uma boa ideia Por quê? Porque você perde a corrida se você faz isso Então talvez valha a pena no começo você esperar o maluco dar a brecha Apesar que eu tirei meu rival da corrida Isso foi bom Mas eu precisava ganhar É muito difícil Escolhas aqui A gente não sabe se a gente quer destruir o máximo de carros possível Ou se a gente quer ganhar Eu realmente fico com Fico com essa dúvida Durante a gameplay Mas vambora Fazer assim A primeira volta eu uso para bater A terceira volta eu uso para ganhar Vamos já começar aqui Gratuitíssimo Vai arregaça, arregaça, arregaça Vamos, vamos, vamos Vamos no carrinho, vamos no carrinho Ih, esse aqui já era Esse aqui já era Opa, voltou, amigão Mano, os mapas muito legais, velho Esse aqui é da hora Esse aqui é da hora Ah, mano Agora eu tenho Agora eu fui feito de saco de pancada, hein, mano Não, agora apanha o que sei, velho Concentra para ti, caralho Ó, até eu dei de expressão, irmão Agora o bagulho ficou sério Pior que eu tenho muita impressão De que, sei lá De que meio que não depende de mim, tá ligado Que o local já não vai alcançar Esse carro da frente aí Cheguei nem, mano Nossa, ficou bem difícil Ok, eu não tava esperando que o jogo fosse ficar tão difícil Quer dizer, ficou muito difícil Eu tô ganhando Tá, eu tô ganhando nível Isso é legal também Então o sistema de nível é interessante Percebi também que tem créditos Eu acho que como a gente tá no começo ainda Acho que o jogo não vai me dar muito Pra que dar uso aos créditos Mas tem Agora eu vou focar em ganhar A primeira eu foquei em ganhar E ganhei A segunda eu foquei em ganhar E... Perdi? Sei lá E vacilei Aí nessa eu foquei em bater E me dei mal Agora eu quero ganhar, irmão Vambora 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 Espero que talvez bater Danifique o carro, né Isso é uma preocupação também Que eu acho que eu tenho que ter Mano do céu Agora Agora não adianta mais ter essa preocupação não Agora já foi o vídeo aqui Nossa Regacei o maluco Mas me arregacei também Meu Que maldito Sai Conceita Batista Conceita Batista Nossa Tem outras câmeras Essa aqui é melhor Pra dirigir Brincante Vai Deu ruim Sai 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 Mano Não conseguiu Gançar os caras Não consigo Mano Eu tenho que me concentrar Muito Olha Tem ângulo cinematográfico Que da hora Deu ruim Agora deu ruim pra caralho Aí eu trolei Muito Caraca Caraca É bom Dá não Velho Tive que tirar ele Mano Eu eliminei um carro É sério É sério É sério mano Moleque Eu eliminei um carro Isso foi muito legal Velho Tá Mano Prensei o Cara Esse jogo é muito bom Os carros O segundo Era muito mais forte Que eu E o segundo Era muito mais potente E o primeiro Ali ó Prêmio do dia Abertura do cabeçote Pro foguete Irado E o primeiro Tava segurando o segundo Aí eu ganhei um filtro de ar Então tem tune no carro Mano Que jogo irado Velho É a última corrida Então não bora Gostei muito Você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Deixa um comentário Maneiro Que eu trago mais Tá bom Mas sério Velho Eu gostei muito Eu tô assim Assustado Do quanto que eu gostei Desse jogo Ele é muito divertido Ele é muito bonito Ele tem uma mecânica Muito boa E a trilha sonora É boa também Vambora Partiu Concentra Partiu Maldito Me prenderam Vamos no meio Vamos na bagunça Vamos na bagunça Vamos na baguncinha Vamos na baguncinha Vamos na baguncinha Vamos na baguncinha Perdi o controle Não Calma Que ainda dá Voltei Já cheguei tirando outro Da pista Ah Não E o maluco Perdeu totalmente o controle Por minha causa Não vai me tirar da pista Velho Maldito Me tirou quase Esse eu até pulei Pra bater Terceiro Vambora Mano Eu fodi muito Meu carro E eu não sigo O caminho da pista Não Eu vou pelo meu próprio caminho Não sei Não sei Da patina Aqui é um retão E ele tem uma curva Mais pesadinha Então aqui Tem que dar uma freadona Não tem opção Perdi o controle No mesmo lugar Caralho Pilotar Z Da hora também Mano Fica o challenge aí Pra um vídeo No futuro Fazer a corrida Full cinematográfica Sai Vai Mano Os caras estão muito longe Volta Final Vambora Aqui é a hora Que dá pra estourar Aqui é o meu carro Chega no limite 140 por hora A gente tem que dar uma freadona Brusca O áudio é muito bom também Porque o áudio segue o carro O áudio não é feito Tipo Player side Sabe Client side Ele é feito Tipo No cenário Vai Faz a curva Cidão Ah Pra cima de mim não Meu parceiro Vambora Terceirão Velho Não foi fácil não De novo Segundo colocado Bem mais potente E o primeiro Segurando a posição Ganhamos aí Mais um filtro de ar esportivo Muita XP Quase nível 3 Vamos ver o que acontece No final do evento Ganhei nível Parabéns Último Colocado Terceiro Estrelas alcançadas Zero E é isso aí Mano A gente ganhou a experiência Então com a parada E não liberou nada ainda Eu acho que eu preciso Talvez ganhar Ou talvez ir pra esse Próximo Deixa eu ver Quanto aqui ó Todos os tipos É Depois eu tenho que ver Como que faz Mas por exemplo Não ganhei nenhuma estrela Então talvez eu precise Não sei Eu não sei exatamente O que precisa fazer Mas tem outras coisas Pra liberar Tem a garagem Aqui ó Aqui deve ter meus carros Meus carros Então por exemplo Tem esse aqui E eu não consigo Fazer nada E eu não consigo fazer nada nele Daí eu vou conseguir Peraí É não me parece Que eu posso fazer nada não Oficina de pintura É que eu posso Ó Olha aí Eu posso mandar E eu posso Como é que eu faço Selecionar Aplicar É Já vem com os estilão Feito Pelo jeito Né Ó Por exemplo Deixei ele mais básico Agora Ah Beleza Deixei ele mais basicão Ok Legal Eu tenho melhorias Então eu posso colocar Melhorias no meu carro Então por exemplo Isso aqui eu não tenho nada Então volta Mas isso aqui eu já tenho Eu tenho dois E os dois melhoram O desempenho do meu carro Pãs Eu vou colocar esse aqui Ok Vai pra dar S Aqui vai aparecer Do que eu tenho novo Eu tenho novo de mais um Não tenho? Acho que não Não tenho Ó Tem uns bagulho aqui Pra mexer nele Olha aí Tá Mas isso aqui custa dinheiro E eu não quero gastar dinheiro agora Ok Eu prefiro jogar e ganhar Muito bom o jogo Espero que a gente possa trazer mais Se você gostou Deixe seu like Um comentário Escreve no canal Pra muito mais conteúdo Rackfest Da hora Curtir Divertido Espero vocês na próxima Um beijo E tchau